Raízes, moda de viola, a viva senhora tua obra, acende a chama no nosso coração, outra vez O culto na igreja da roça era bem diferente O povo não tinha vaidade e era muito crente A simplicidade estava em cada detalhe e o povo adorava de verdade Igreja da roça, eu tenho saudades Não existia energia, era a luz de velas O povo dobrava os joelhos em meio à terra Quando a igreja aclamava, o céu se movia e a glória de Deus descia Sobre o povo simples da congregação Quando o pastor orava, o céu se abria, a igreja adorava, o poder caía e o Espírito Santo se manifestava Lembro, com saudade eu choro em ver acabando Aquele povo simples que eu vi adorando Se entregando aos poucos a vaidade Preciso ser igreja de verdade Só quem deseja ser a igreja de verdade, levante a sua mão Glorifique ao Senhor Não existia energia, era a luz de velas O povo dobrava os joelhos em meio à terra Quando a igreja aclamava, o céu se movia e a glória de Deus descia Sobre o povo simples da congregação Mãozinha pro céu pra adorar Jesus assim, ó Quando o pastor pregava, o céu se abria A igreja adorava, o poder caía e o Espírito Santo se manifestava Eu me lembro, com saudade eu choro em ver acabando Aquele povo simples, aquele povo simples que eu vi adorando Se entregando aos poucos a vaidade Quando o pastor pregava, o céu se abria A igreja adorava, o poder caía e o Espírito Santo se manifestava Eu me lembro, com saudade eu choro em ver acabando Aquele povo simples que eu vi adorando Se entregando aos poucos a vaidade Preciso ser igreja de verdade Preciso ser igreja de verdade Raízes Raízes Bom demais, glória ao nome do Senhor, sempre Quando o pastor pregava, o céu se abria A igreja adorava, o poder caía e o Espírito Santo se manifestava